Oi, tudo bom? Seja bem-vindo ao meu salão de beleza E aí, o que você vai fazer nesse cabelo? Você vai cortar, hidratar? Ótima escolha Primeiro, eu preciso saber se o seu cabelo tem alguma química Se tem alguma química, ou seja, foi pintado, tingido alguma vez Mexas, nada Tudo bem O nosso procedimento vai ser muito simples E rapidinho Só vou hidratar, hidratá-lo e cortá-lo só Então, vamos lá Então, primeiro de tudo o que eu vou fazer vai ser molhar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Agora Vou estar usando Esse shampoo aqui Da Forever Lish Ele é de morango Banho de verniz Tem um cheirinho maravilhoso Ficando no seu cabelo Muito bom Ele tem depantanol e queratina Ele restaura totalmente o seu cabelo Seus fios estão destruídos E aí Tic tac 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 Seguindo, seguindo, seguindo. Seguindo, seguindo. Agora que eu usei o shampoo para abrir as cutículas do seu cabelo, eu vou usar o hidratante. Ele é um dos mais pedidos aqui no salão, porque o efeito que ele deixa no cabelo é maravilhoso. Seguindo. 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 E agora é para fechar o condicionador. 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 Então, eu queria saber qual tipo de corte que você tem mais ou menos ideia do que quer. Aqui é com ponta. Olha, meu cabelo é de ponta também. Não sei se dá para perceber. Você vai querer bem curtinho assim. Um chanel grande, porque o seu cabelo é bem grande. Quer inovar, deixar o mesmozinho, chanelzinho, grande. E aí? Só tirar as pontas? Tudo bem. Então, vou tirar só as pontinhas que estão meio danificadas para poder crescer bem saudável. E aí? 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 Se eu já dar uma ajeitadinha aqui, voilá, sabe como tá lindo? Isso tá muito linda. Foi só isso mesmo. Na próxima vez a gente dá uma pintada, corta a máscara e faz algumas peixes, você que sabe. Muito obrigada por sua preferência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.